Olá, meu querido irmão, minha amada irmã. Hoje, dia 29 de maio, iniciemos mais um dia da nossa novena com Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passagem bíblica. Habite eu sempre em vosso tabernáculo e me abrigue à sombra de vossas asas. Que lindo, né, irmãos? Salmo 60, versículo 5. No diário de Nossa Senhora, continua assim. O sol hoje está muito quente. Na região em que estamos caminhando, quase não há lugar para parar e descansar. Sinto que meus pés estão inchados e com algumas bolhas, mas não reclamo. Enquanto caminhávamos, recitávamos alguns salmos que sabemos de memória. A oração nos fortalece e isso faz com que não esmoreçamos. Apesar do cansaço, já chegamos à região da Judéia. Não encontramos nenhuma gruta. Por isso, ao entardecer, José fez uma cabana com alguns panos para nos proteger do frio da noite. Diante da dificuldade, podemos ter duas atitudes. Reflexão. Diante da dificuldade, podemos ter duas atitudes. Sentar e desistir. Ou, levantar os olhos e seguir. Olha a lição que Nossa Senhora tem nos dado. Como está sendo difícil para ela, grávida, os pés inchados, com bolhas. Ela fez 150 quilômetros caminhando, gente. A gente reclama por uma unha encravada e ela fazendo tudo isso sem reclamar. Nós só temos a agradecer. Vamos fazer o propósito de parar de fazer murmurações, de reclamar por qualquer coisa. E vamos começar a agradecer por tudo que Deus tem nos proporcionado. Nós encerramos a novena de hoje com a oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste, Maria, para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Para encerrar a nossa novena, façamos juntos a oração do Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.